O que fazer para tirar cravos da sua pele? Se você tá com aqueles cravinhos, tanto que tem um pontinho preto, quanto aqueles cravinhos que ficam só uma bolinha, que não dá pra ver o pontinho, fique aqui que esse vídeo é pra você. Eu vou te falar tanto coisas que você pode fazer em casa, quanto procedimentos que vão ajudar a controlar e tirar esses cravos. Se você ainda não me conhece, eu sou Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista, e aqui no canal você tá sempre com vários conteúdos, vídeos, de muita qualidade, falando sobre cuidados com a pele, skincare e procedimentos estéticos. Então, já vai lá, se inscreve e ativa aquele sininho pra continuar recebendo a notificação dos próximos vídeos aqui também. Os cravinhos nada mais são do que o acúmulo de sebo, ali na região do seu folículo, que acontece principalmente no nariz, na região da bochecha, no queixo e na testa. Mas é claro que eles podem acontecer em outros locais onde tem folículo. Eles fazem parte de um espectro da acne. A acne, que é essa doença que começa a ter esse acúmulo de sebo, vai formando essas bolinhas, pode ir inflamando e formando as espinhas com aquelas pústulas, que são aquelas bolinhas de pus. Então, ele faz parte do espectro da acne, a doença acne, que a gente popularmente chama de espinha. Mas, na verdade, ela tem esse nome, acne, que é a doença. Então, os cravos, eles existem tanto os abertos quanto os fechados. Os abertos são aqueles que você vai olhar no espelho e ver uma bolinha com pontinho preto em cima, com a bolinha aberta mesmo. Isso significa que ele realmente tem a parte dele abertinha e, por isso, oxidou com contato com o ambiente e ele vai ficando escurecido. Os cravos fechados são aqueles que ficam só uma bolinha mesmo de pele, não dá pra ver pontinha nenhuma. E, normalmente, eles são um pouquinho mais difíceis, justamente porque eles já estão fechadinhos ali. De uma forma ou de outra, o tratamento é bem semelhante. A primeira coisa que a gente precisa fazer são os cuidados com a pele de rotina, a famosa rotina de skincare. Isso vai englobar na sua rotina de skincare a limpeza adequada da sua pele, com sabonete específico de rosto. Não serve ficar usando sabonete de corpo, usar sabonete específico de rosto. E, se for o caso, testar até associar na parte da noite o uso de alguma coisa a mais pra limpeza. Não usar só o sabonete, mas usar ou água micelar junto, ou um óleo de limpeza junto. Isso vai fazer com que a limpeza seja mais efetiva e realmente melhore esse acúmulo de sebo que vai ficando. Então, limpeza na parte do skincare. Segunda coisa muito importante, utilizar algum ativo dentro da sua rotina de skincare que possa ajudar nesse controle de sebo, na qualidade dos poros e da textura da pele. Eu gosto de três especificamente, que eu vou citar aqui pra vocês, que são ácidos. Toda vez que a gente fala em ácido, não pode ficar usando assim todo dia, de repente, porque pode irritar a sua pele, piorar tudo. Então, toda vez que você for utilizar um ácido inicialmente na rotina, começar apenas uma vez na semana, na parte da noite, e vai aumentando a frequência aos poucos, conforme a tolerância. Um deles é o ácido glicólico. O ácido glicólico eu gosto muito, porque é um ativo que vai ajudar a renovar a pele, melhorar os poros, a textura, inclusive no controle de cravos. O segundo deles, que eu também gosto bastante, é o ácido mandélico. Ele também é irmão do ácido glicólico. Todos esses que eu tô citando, um é irmão do outro, tem ações meio que semelhantes, mas ele também ajuda nesse controle dos cravinhos. E o terceiro é o ácido salicílico. Todos eles também têm ação de renovação da pele, de melhora da qualidade da pele, e também de melhora dos cravos. Mas, lembrando, quando você começar, se você começar logo uma concentração super alta, um produto que é gel ou sérum, que já resseca a pele, junto com a ação do ácido, não hidratar direito, não limpar direito, vai saber, assim, se é aquele caos, caos, que a sua pele vai ficar tudo ressecada, craquelada e não vai melhorar nada. Então, a gente tem que fazer o básico bem feito do skincare, e ir acrescentando essa rotina com esses ativos. E não vai usar todos, né, gente? Escolhe um só e vai começando a usar, e aí você vai aumentando a frequência de uso. E não vai usar todos. Você vai escolher um só e vai aumentando a frequência de uso conforme a tolerância. Todos eles podem ser utilizados pela manhã e pela noite. Mas começa a noite, acostuma a pele, tenha o hábito de hidratar a sua pele, e depois, conforme for passando, você vai tolerar a usar de manhã e à noite. Isso vai potencializar os resultados. Além disso, eu recomendo fortemente, se você é uma pessoa que tem muitos cravinhos, de fazer a limpeza de pele profissional com regularidade. Algumas pessoas vão precisar fazer até mensalmente, mas a maioria, a cada três meses ou a cada quatro meses, já é o suficiente para a pele ficar mais bonita e não ficar aquele acúmulo de cravinhos também. Aqui na clínica, a nossa limpeza de pele, ela está incluída no protocolo Revitaliz, que é um protocolo que ajuda a deixar a pele mais lisinha, mais brilhante, com mais viço, e isso de uma forma personalizada. Sem ter aquela agressão, sem ter um exagero de limpeza, de ficar tudo inflamado, a região, a gente vai personalizando para cada pessoa, tanto com relação à ordem que se faz a limpeza de pele, quanto com relação até aos ativos e produtos que se vão utilizando. E isso realmente é muito importante, para ir conseguindo manter a pele mais bonita. Por quê? Não é só também esses cuidados com a pele. Fazer a limpeza de pele para quem acumula muito cravo é muito importante. Além disso, cuidados com a alimentação vão fazer total diferença para esses cravos que estão formando. Como o cravo é um espectro da doença acne, a gente precisa cuidar da alimentação rigorosamente para não ficar aparecendo esses cravinhos e as espinhas. E o que normalmente faz desencadear o aparecimento deles? Primeira coisa, o excesso de consumo de açúcar. Açúcar refinado em doces, mas também açúcar carboidrato refinado, que tem em pães, massas, arroz branco, entre outras coisas. Então, tudo que for carboidrato de alto enceglicêmico, com farinha refinada também, evitar. E toda vez que você exagerar, vai piorar bastante os cravos também. Então, tentar consumir o mínimo possível, ou até retirar da sua dieta, conversando com um nutricionista, para conseguir controlar esses cravinhos também. Que outra coisa, piora bastante os cravos e a maioria das pessoas não sabe. leite e derivados. Principalmente o leite mesmo. O leite, ele faz com que a acne piore. Até os poros podem ficar mais dilatados, mas a inflamação aconteça com mais frequência. Pessoas que têm mais predisposição, tomam um pouco de leite e já fica lotado de bolinha, cravinho. Então, se você perceber que isso acontecer, é melhor retirar da sua dieta também. Assim como o leite, o whey protein, que é a proteína derivada do soro do leite, também piora bastante. Isso piora os cravos e as espinhas. Então, se você notadamente tem muito cravo, faz uso de whey, precisa procurar um substituto. Que pode ser uma proteína vegana, pode ser uma proteína só de carne ou só de frango, que existe hoje, dessas que formam o pozinho, que dá para tomar como se fosse o whey também. Converse com o seu nutricionista para entender o que pode substituir tudo o que é derivado de leite para a sua pele também melhorar. E é claro que algumas vezes, mesmo fazendo todos esses cuidados que você já faz, ainda assim persistem muitos cravos que não melhoram, que evoluem, se transformam em espinhas. E aí a gente tem que lançar a mão de tratamentos orais ou até procedimentos estéticos com laser. E aí eu vou deixar o link do vídeo de espinhas aqui, de acne, para você ir lá assistir com calma também, porque daí eu explico mais direitinho todos os ativos, medicamentos que existem para esse tratamento. Sempre é claro dentro da sua consulta dermatológica, já que quando a gente está falando de doenças que precisam de medicamentos, pode ter efeitos colaterais e a gente precisa de acompanhamento, certo? Deixa aqui sua dúvida nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima!